Hello people! Como vocês estão? Tudo certinho, turma? Olha nóis, sabadão! Deixa eu mostrar meu amor, que vai ser porque ele não aparece aqui, mas ele tá com uma viúvinha. Aí tá com vergonha. Olha só o zóio dele. Olha isso, isso já tem uma semana, ó. Não, meu amor, mas... Onde será que vai sair isso? É, eu acho que já tá mostrando uma pontinha. Já tá mostrando, deixa eu ver lá. Nossa, o negócio tá complicado, gente. Tá irritando, né? Às vezes arde um pouco. É, não, ela é mais arde. Já fiz com pressa, já passei o dedo quente. Colírio. Tem que passar aliança, não tem aliança. Mas fazer o quê? Já pôrmos colírio, já fizemos um monte de coisa. E até agora nada, gente. Dá aí uma receita pra mim, pra ver se sai logo essa viúva. Pra ver se ela arruma alguém também pra, né, deixar de ser viúva. E me deixa em paz. Né, Rex? Ô, Rex, quer ver a rua? Vai lá ver a rua. Olha lá, olha lá. Olha lá o barão. Chama lá o barão. Pronto. Fomos lá na minha mama. E deixa eu conversar um pouco aqui fora. Rapidez. Fomos lá na minha mama. Daí eu não gravei, porque a gente foi super rapidinho. Batemos um papinho Rapidez também. E esses dois dias que eu não gravei vídeo, gente, não foi por maldade, cê sabe, né? Não saí pra lugar nenhum. Não teve nada, assim, de relevante. E, de verdade, não tinha nada, nada, nada. E daí eu falei assim, ah, não deixa eu ficar quietinho. E como que fala? Ai, vai sentar um bocadinho, gente. E quando foi ontem, nós fizemos o quê? Daí eu teve a... Eu fiz a live, né? E do almoço com fofoca. E my love preparou o almoço. Aí ele fez sardinha. Foi o que a gente comeu ontem no almoço. Foi sardinha com... Ele fez tipo uma salada, assim, sabe, gente? Com sardinha em lata. Com batata. Maionese. Eu acho que ele colocou maionese. Colocou ovo cozido. Colocou também cebola, tomate. Uma delícia, gente. Top das galáxias mesmo, sabe? Aí eu comi na hora do almoço. My love levou pro serviço dele. Ainda comi na noite também. Na janta, né? E foi isso. Não saímos pra lugar nenhum. Ficamos aqui em casa. Hoje de manhã... É... Eu sequiei o cabelo da Rô. Depois fomos almoçar. Olha o que nós almoçamos hoje. Ah, tá. My love fez carne de panela hoje. Hoje ele fez carne de panela, que tava com vontade de comer. E ele fez... Peraí, Rex. Aí ele fez carne de panela. Comprou um pedaço de acém. Aí eu cortei lá a batata, tomate... É, tomate não. Cenoura. Mandioquinha. Aquela batata barona, né? Entre. Vai lá ficar agora. Acha um cantinho pra você. Tá bom? E... E foi isso. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. É. Não. Vai lá deitar. Acha um cantinho. Que a gente já passeou bastante agora. Dá um oi pro pessoal. Fala oi. Eu não vou... É, dá oi. Ué, você não quer ficar lá fora? Vai lá ficar lá fora? Não. Ainda não é hora de papar. Sete horas ainda. Tá? Daqui a pouco você vai papar. Vai lá deitar. Vai lá deitar. Deita lá. Deita. Deita lá. Liga a televisão lá e assiste. Vai assistir a Patrulha Canina. Quem viu pensa, né, gente? Assistir a Patrulha Canina. Ai, meu Deus do céu. É... Ai, eu deveria ter mostrado durante o dia. Toda vez eu esqueço de mostrar pra vocês. Vocês estão lembrados? Em janeiro. Bem no comecinho de janeiro. Que a gente comprou a Hora Pronobis. Eu comprei dois vazinhos, né? Um vazinho pra minha mãe. E outro vazinho pra gente. O nosso a gente mudou. Até mostrei no vídeo. A gente colocando num vaso um pouco maior. E eu esqueço sempre de mostrar pra vocês. Toda vez que eu sento aqui. Às vezes eu lembro, mas eu não tô gravando. Depois eu falo. Não, vou pegar o celular e vou gravar. Vou virar o celular. Eu vou mostrar pra vocês como que ela tá grande, gente. E eu assistindo aí de casa. Esses tempos atrás. Depois que a gente já tinha montado lá. Colocado lá no vaso. Eu lembro que eu assisti. O rapaz tava mostrando. Como cultivar Hora Pronobis em casa. Em vaso. E a moça falou assim. Que se você coloca Hora Pronobis, vamos supor, num quintal de terra. Aí ela vai. Vai que vai na fé, né? Ela cresce bastante tudo. Em vaso é diferente. Quanto maior o vaso, mais ela expande. Mais ela cresce. Mais ela, né? Fica maior. E também, eu não sabia. Hora Pronobis é um cacto, né? É uma espécie de cacto. É da família dos cactos, né? Ela ama sol. Gosta de água. Não em excesso. Mas gosta de água. Mas ela gosta muito do sol. E quanto maior o vaso, como eu disse, maior ela cresce. E olha só pra você ver, gente. Olha só pra você ver. Espia só. Acha Hora Pronobis aí, no meio dessas plantas todas. Olha aqui. Quer ver? Oi, Hora Pronobis. Olha aqui que linda. Olha que linda, gente. Graças a Deus. Olha aqui. Mama. Eu sempre... Eu também quero mostrar pra minha mãe, mas eu sempre esqueço. Olha só que linda. Olha aqui, turma. O tamanhão. E ela tem espinho, né? E aí, olha só pra você ver. Ela tá lá dentro também, né? E ela tá aqui, ó. Subindo, ó. Ela tá subindo, subindo. E tá aqui, ó. Legal, né? Igual a Marlava falou. Aqui, essas plantas, elas criaram um ecossistema, assim, sabe? Bom, quem viu lá no outro canal, não deu o que falar? Eu gravando no finalzinho do ano. Foi no finalzinho do ano. Na última semana de dezembro, eu gravei os vídeos lá do canal, aqui. Então, dava pra ver mais ou menos essas plantinhas. Eu gravava aqui, assim, ó. E aí, com essa chuvarada toda, olha só pra você ver como que ela cresceu bastante. Ah, tá. E tem que também, é... Colocar adubo. Uma vez por mês. Nós temos aqui, aquele adubo de bolinha, que eu sempre esqueço, que é uma sigla NPK, PKN, não sei, uma coisa assim. Aqui, ó. Ah, não vou saber o nome, mas são essas... Coloca aqui, peraí. São essas bolinhas aqui. E... Como que diz? Elas... Elas... My Love colocou, quando mudou pra lá, My Love colocou um punhadinho em cima, né? E o rapaz lá, ele disse que a hora pra noves... Qualquer planta, né, gente? Ela também, ela sente fome, né? Então, modo de falar. Além da água, também precisa ter o adubo. E ele tinha falado um outro adubo, que eu até peguei o nome do adubo, só que eu esqueci também. Eu salvei, fiz print. E aí, mas ela falou, não, mas tem esse. Aí, tanto faz, pode ser um ou outro. E, realmente, gente, ela expande, que é uma beleza. Graças a Deus, né? E vocês estão lembrados? Quem é da época? Logo no comecinho de janeiro. Era pequenininha. Era um vazinho, aquele vazinho pequenininho, pretinho, assim, sabe? E aí, ainda mostrei aqui, trocando de vaso, e cresceu. Graças a Deus. Não é não? E é sobre isso. E agora, a gente vai tomar um bom banho, né? Depois eu vou programar a live lá. E... Ah, e deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aquele dia que eu tava falando a respeito lá do banco, eles fizeram o estorno, tá? Fizeram o estorno... Eu fui lá na quarta-feira, eles fizeram o estorno de quinta pra sexta. Quando foi ontem, eu vi que tava lá o estorno. Mas, eu vou ficar... Eu vi os comentários de vocês falando, Adriano, vai lá, Rita, que é um processo mesmo, que eu não sei o quê. Ainda fui tranquilo, né, gente? Porque eu queria resolver ali na base da conversa, pra poder tentar entender. Mas, como eu falei, se por um acaso, agora em abril, repetir de novo, daí eu não vou nem perder meu tempo de ir lá no banco. Tem aqui pequenas causas, daí eu já vou lá direto, a gente resolve. Espero não precisar, porque agora eu tenho o protocolo. Em janeiro, a gerente tinha falado que tinha cancelado, ela não me deu protocolo nenhum. Mas, desta vez, ela deu o protocolo, tá guardado comigo, entendeu? Que é o protocolo do cancelamento. Então, espero que não. Não vai acontecer, vai dar tudo certo, bonitinho. Em abril, não vai ter, né, essa cobrança indevida de algo que foi cancelado pela segunda vez. Mas, por acaso, né, porque da outra vez fizeram estorno e continuou do mesmo jeito. Vamos agora acompanhar direitinho, não vai dar problema, se Deus quiser, com fé em Deus. Mas, se por um acaso acontecer, eu vou deixar cobrar e vou lá na pequenas causas, porque daí, né, gente, daí já não tá na minha ossada e aí eu também não vou ficar ali no todo mês, né, ai, minha linda, ai, que não sei o que, ai, que preguiça disso, não tô mais com essa, sabe, nessa fase de ficar indo lá implorar as coisas, não. Não, já tô de saco cheio. Mas é isso. Mas eu acredito que dessa vez, graças a Deus, deu tudo certo, né. E ontem à noite eu fiz bolinho de chuva, de novo, simples, sem banana. Eu, e o pior, que foi assim que o My Love saiu. O My Love saiu e eu tava com vontade de comer com canela. E não tinha canela. Aí eu fui, levei o Rex, ele fez as necessidades dele lá, tudo. Eu peguei e fiz o quê? Levei ele, vi que tava aberto, porque ontem foi feriado, vi que tava aberto ali o Nova Era. Voltei, peguei, me troquei, fui lá no Nova Era, comprei um saquinho de canela e comprei também ovo, que não tinha, e comprei também fermento. Só que eu, lembra que eu, acho que eu cheguei a comentar que eu fiz biscoitinho amanteigado? É, eu mostrei pra vocês, acho que eu mostrei pra vocês, que eu fiz, mostrei pra vocês, que eu fiz o biscoitinho amanteigado, pois então. Eu tinha esquecido disso, que daí depois eu fiz o bolo também, aquele bolo, lembra aquele bolo mesclado, pequenininho e tal? E eu achei que tinha muita farinha de trigo. Quando eu cheguei em casa, e ainda pensei em pegar um quilo de farinha de trigo. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei, gente, tinha menos da metade, mas bem menos da metade, eu falei assim, ah, não. Mas eu tava com vontade de comer, eu falei assim, ah, não vou voltar lá no mercadinho não. Eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, aí eu tinha separado dois ovos pra fazer. Aí eu falei, não, eu vou fazer com um ovo só, começo com ovo, vou com açúcar, já coloco a farinha e vou, né, aí eu já coloco também o fermento e vou ali até dar o ponto com o leite. E foi o que eu fiz. Fiz os bolinhos, até que deu uma quantidade razoável assim, só pra matar a vontade. E depois que tava tudo pronto, redondinho, eu fui lá e coloquei açúcar e canela, mas o que eu comi, gente, ainda sobrou. Tem um mercadinho, acho que tem uns três bolinhos, quer ver? Sobrou um bolinho. Ai, gente, eu tava com muita vontade, passei um café e fiz. Eu falei assim, eu não vou nem gravar porque eu quero fazer super rapidinho. Tá aqui, ó. Quer ver? Eu coloquei até no potinho aqui, ó, tem ainda três. Aqui. Ó. Tá vendo aqui? Sobrou ainda três. E aí eu coloquei canela. Ai, gente, maravilhoso, né? Nossa, top das galáxias mesmo, não é não? É muito bom. Deixa eu acender aqui essa luz aqui, pra ficar um pouco mais claro, porque senão fica... Ó. Hum? Olha aqui. E aí, assim, eu tava naquele ali, acho que era naquele que tava. Aí depois, pra não criar formiga, tudo. Aí eu fui e coloquei nesse. Não, não, Nina, não, você não pode comer. Aqui, ó. Hum. Hum. Maravilhoso. Rex, você não pode comer. Tem açúcar aqui em canela. E eu tô evitando dar esse estranho pra ele. Só a comida dele mesmo. Porque o Rex é assim. O Rex, ele faz... Eu acho que todos são. Eles fazem a cara... Você quer ir lá fora? Cadê o uau uau? Olha lá o uau uau. Olha lá o uau uau o Rex. Não quer? Então fica aí. Ele quer bolinho, não vou dar não. Você vai comer essa comida. O Rex, ele faz cara de... De dó. Acho que todos eles fazem. Pra comer. Só que eles não tem juízo, né, gente? Então, assim, a gente acaba dando... Antigamente eu dava. Aí depois ficava no dia seguinte, querendo comer mato. Ficar com, sabe, dor de barriga. Então, eu não dou mais. Eu dou a comida dele e não dou mais. O máximo que eu dou é um biscoitinho. Ou então... Um pedaço de pão. Um pedacinho de pão. Só. Mas nada além disso. Viu? Acho que é bonito. Ele fica andando atrás, gente. Olha, igual uma sombra. Ai, Rex. Só por Deus. Eu vou me trocar, Rex. Porque a gente vai tomar banho. Tá? Daqui a pouco você come. Espera um pouco. Tá cedo ainda. Ele é assim. Sabe? Ele vai... A gente leva ele pra passear. Aí depois... Aí ele já chega. Já chega na pressa. Aí ele fica pressando a gente porque quer comer. Aí assim... Aí quando come, ele fica acelerando a gente pra poder... Que ele quer ir lá na rua. Pra olhar a rua. É desse jeito. Então tem que esperar. Então, se eu fosse o seguinte... Deixa o like pra gente. Não esquece não. Chegou aqui, gostou? Se inscreva. Não esquece de ativar o sininho. E eu desejo também uma feliz Páscoa pra todo mundo. Um ótimo domingo de Páscoa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá, turma? Grandemente. E... Como que diz? Se inscreva no canal também se não for inscrito. Chegou aqui. Olha, ativa o sininho. Tá bom? Porque daí o sininho avisa vocês. Tá? Mas não esquece do like, não. E nunca se esqueça. Você é capaz. Tem valor. Um forte abraço. Bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.